Passa a joga, 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 passa a joga na jefe Sim, sim joga, sim joga, sim joga no palco E aí rapaziada, e aí rapaziada Essa é a Esmitobininha, lançou mais uma, tá? Enfim, falei Elas tão jogando o rabo 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 Ela brota no baile junto com as amigas Louca de balinha, ela afronta com a bunda, ela tá suave Não depende de homem pra porra nenhuma, ela tá suave Não depende de homem pra porra nenhuma Joga a shareca no palco Elas tão jogando o rabo Elas tão jogando o rabo Joga a shareca no palco Paz agressivo Joga a shareca no palco Brava, brava E és muito menina, tá chata, fiada, abusada Só pedrada, só pedrada Elas tão jogando o rabo Elas tão jogando o rabo Ela droga no baile junto com as amigas Lucas de balinha, ela afronta a cabunda e ela ta suave Não depende de homem pra p**** nenhuma Ela ta sua, vê não depende de homem pra p**** nenhuma Joga a xereca no pau xereca no pau xereca no pau xereca no pa** Donald��� Joga t****rta no pau xereca no pau xereca no pau xereca no pau xereca no pa** Sim Contra o situ нарja Elas todo jogando o rabo Elas todo jogando o rabo Joga xaneca no post Paz agressivo Escuta, analisa, depois tu baixa e me passa Essa aí és minha turbininha, sempre mijando na cara